Deixe-me de ti, deixa louca de beija-sabor Deixe-me de margem, tudo vai lá na garota Vipe, é tropão do Zé Ricardo Breno É o Sérgio Bão do Luz e ali matou o São Paulo A última do Coutinho Abriu, abriu, abriu a porteira, foi embora Vai lá na garota, vipe, é tropão do Zé Ricardo Zé Ricardo, pulando alto, sensacional, acudindo pra rodar ele Sério, show de Roseta Cléber É, e se fosse o rodeio nosso, fosse um rodeio que cobrasse ingresso Você poderia pagar duas vezes, porque olha que montada que o Sérgio fez E você, eu vou pedir pra voltar, volta pra mim o pessoal da AMD Produções no telão No sistema de LED Volta pra mim o pessoal da AMD Produções agora, ó Na hora que ficar de frente agora Olha o tanto que ela secou no pulo, ó E seca no pulo A garota VIP e o Sérgio Wanda Luzia Tá em cima, ó Mas o comunicado tá curto na rede A rede não sobe em nenhum momento nenhum E ele ser posicionado Sempre buscando bem E escorriando Desse seu coração Ele às vezes me odeia, e às vezes me quer O Sérgio tá O rodeio é encutado Pronto Cezão E a madrugada vem E o frio na solidão Abriu! Aí o aporteira vai lá na mandala Troca o Zé Gui Caiubrindo, já se asqueou Pulando alto no meu dar Ele puxando da aba Direito e da esquerda Isso é nova gradada Papapá, ele pode pegar Adalto, sem ferro Adalto, a mandala vai crescer no pulo E o neguinho na correia A coisa fica feia Mano, super abraço do pessoal lá de Urânia Acompanhando ao vivo de 8 a 10 No mês de julho Ela tá lá em Urânia Uma super etapa do campeonato Rodei em touros, rodei em cavalos Que montada boa Aguardando nota 86,75 Uma nova história aqui Nova Granada Ele prepara, ele vem na porteira A porteira da Prefeitura Municipal Administração Doutora Atena Muito obrigado, parabéns Doutora Rodeio em Coutinho Muito boa noite Adalto Seja bem-vindo E começou os meninos de camisa preta Da Copa Roseira do Coutiano Esse é o Parazinho É experiente Já foi bem campeão do rodeio Da vitrine do rodeio brasileiro Rodeio lá de Paranapuã Na terra do vagão Na terra do marcão E olha que passa da boa Esforiando bem a bruxa Puxando de baixo pra cima Trabalho concluído Boa Parazinho Vamos ver a nota Alô amigos Aqui é o Henrique Moraes Obrigado por você ter acompanhado Mais um vídeo do nosso canal Equipe Roseta Oficial Aqui no Youtube E aí ó Curte Compartilhe Também Se inscreva em nosso canal Em breve Mais novidades Sobre o campeonato De montanhas em touros E montanhas em cavalos Com os meninos de camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta